Eu tenho a marca da promessa Só quem tem Quem tem marca da promessa não morre Quem tem marca da promessa não se mata Quem tem marca da promessa não se mata Tira esse pensamento de demônio da tua cabeça Você não vai se matar Para Você não vai acabar com a sua vida e você não vai se matar Segura Olha pra mim que eu quero te dar um abraço Ajuda ela a levantar que eu quero te dar um abraço nela Por que você está chorando? Você quase tentou se matar? Faz quanto tempo? Você ia se matar como? Tomando remédio Não abraça, não se mata não, você vive Você ainda vai dar testemunha que não está Na obra de Deus Deus Se eu tenho unção E a unção é verdadeira Eu compartilho essa unção com ela agora Dá pra ela Tá Ó Eu tenho a marca da promessa Só quem tem canta Você já tem um abraço nela